Pensa numa pessoa feliz, pensa numa pessoa feliz, finalmente consegui comprar meu ventilador, cara, eu comprei meu ventilador, cara, gente, não creio, finalmente, estou fazendo o vídeo do meu ventilador. Fala sua top, tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Se você já me conhece, deixa aqui o like, se você não me conhece, prazer, eu sou Paula Letícia Top, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Quem acompanha a minha saga aqui no canal, né, saga de estar fazendo a reforminha no cantinho que eu gravo, já sabe que eu não tinha ventilador aqui. E eu precisava também de um ventilador que não fosse muito barulhento, gente, pois é, precisava de um ventilador que fosse o mais silencioso possível, porque como eu gravo vídeo, o ventilador atrapalha, né? E aí, eu comprei esse aqui, ó, que é o Mundial, ele foi R$ 59,90, tá? De 30 centímetros. E pra minha surpresa, o bichinho é muito bom. Também numa caixa normal, como essa que você vai ver agora. Ó, esse é o ventilador da marca Mundial, ele tem 30 centímetros, ele foi R$ 59,90 que eu comprei. E ele diz que é baixo consumo, ele é pequenininho, gente, mas o que me chamou a atenção nele, além do preço, é que eu percebi que ele não faz muito barulho. E pra quem grava vídeo, isso é ótimo. Viu? Uma caixa feia, normal, né? O que é bom, porque aí o produto fica mais barato, porque se a caixa for muito bonita, eles botam esse valor da caixa no produto e ele fica mais caro. Então, né? Deixa a caixa feia mesmo. E ele é super fácil de montar, gente. Muito facinho de montar mesmo. E você vai ver agora eu montando passo a passo bem rapidinho, pra você ver que é fácil de montar. Então, acordei aqui, agora vamos abrir. E, gente, olha como vem bem protegidinho. Olha, vem com o negócio aqui bem protegido, tá vendo? Pra proteger o motor. Gostei, vem tudo sacadinho. E acredito que ele seja fácil de montar, tá? Ó, e vem tudo separadinho. A base, né, o motor com a coluna, as grades e a hélice, tá vendo? Vem tudo separadinho, bonitinho. Então, gente, eu monto assim. A primeira coisa que eu coloco, tá, é toda essa parte de cima pra depois colocar o ventilador na base. Eu prefiro montar assim, porque aí eu consigo ter melhor encaixe nessas pecinhas aqui, ó. Assim essa, rapazinho. Ó, aí essa parte aqui, gente, a gente passa por aqui, ó. Tá vendo? Vai passar por aqui e vai puxar. Aí depois a gente encaixa. Viu? Bem fácil de montar. Eu disse já pra vocês que ele tem 30cm, tem 30cm e tem 6, ó, dessas voltinhas aqui que eles chamam de paz, né? Tem 6. E ele é o Max Power 30. Significa que ele venta mais. Aí o bichinho venta muito, gente. Faz um vento muito bom. Pra um ventilador de 30cm, geralmente ele tem um vento bem fraquinho. E esse aqui, não. Eu achei ele muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu fiquei impressionada com isso, ó. Ele, é claro, que é um ventilador mais silencioso, né? Mas, porém, não significa que ele não faz barulho. É praticamente impossível a gente achar um ventilador que não faça barulho. Até ar-condicionado faz barulho. Mas quanto menos barulho ele fizer, dependendo da distância que tiver com o microfone, fica imperceptível. Não aparece. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei como é que vai ser agora, tá? Mas vamos lá. Ó, ele é bem forte. E vocês vão ouvir também o barulho, né? Nele na velocidade normal. Gente, ele é bem forte mesmo. Vou botar aqui, ó. Até que eu tô num ângulo, ó. Tá vendo? Ó. Venta bastante mesmo. E, ó. Vamos diminuir. Aqui já estamos no nível 2, tá vendo? Venta muito. Ele gira muito rápido. Então, isso faz ele ter mais pressão na saída do vento. E, óbvio, né? Venta bastante. Eu consegui sentir frio com esse ventilador. E eu sou uma pessoa que sente muito calor. E vamos pro 1. Que foi aqui, que foi a minha surpresa, ó. Olha esse barulhinho. Tá vendo como diminui bastante? É claro que aqui eu tô bem do lado. Então, vai captar muito mais. Se eu tiver com esse vento aqui de frente pro meu microfone, vai me atrapalhar. Claro que vai. Mas se eu tiver, ó, uma boa distância, né? E longe do vento, eu posso ficar atrás com o vento e o barulho do vento não vai bater no meu microfone. Então, assim, dependendo como você posicionar ele e afastar ele de você, vai ficar muito bom pra quem grava vídeo e pra quem não grava também. Se você só quer um ventilador que seja um pouco mais silencioso, ele também é muito bom. Claro que aqui tá silêncio, é pequenininho, então o barulho aumenta. Foi o que eu falei. Quanto mais distância ele estiver de você, mais silencioso fica. Só que ele venta muito bem. Então, você pode colocar ele mais longe, assim, que o vento vai chegar até você. Porque alguns ventiladores que eu vi que eram silencioso, quando você botava ele numa certa distância pra tentar diminuir esse ruído dele, o vento também ficava fraco. E esse aqui não. Ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Bem pequenininho, mas forte, potente. Então, vale super a pena se você tá precisando de um ventilador pequeno, barato, silencioso e bom. Quer uma coisa com qualidade, pagar, né, um preço justo? Pode comprar essa marca aqui. Eu comprei por R$59,90 no Carrefour, mas eu vim em outras lojas aí por máximo R$60,00. R$59,90, R$10 centavos de diferença. Então, vale super a pena, tá bom? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem comprar com toda segurança, o produto realmente é muito bom. Não tô ganhando nada por isso, mas vale te indicar, porque eu sei que tem muita gente que tem o mesmo problema que eu e que quer um ventilador barato e que seja bom. Tá bom? Então, é isso. Um super beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. 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 Let's get one, you too.